News, News. Agora, as principais informações do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. Tão branco quanto a neve, assim é o raro exemplar de pinguim guentú, sem a plumagem bicolor habitual devido ao leucismo, que surpreendeu a equipe da Marinha Chilena na base Gabriel Gonzalez Videla, na Antártida. Na última quinta-feira, 4 de janeiro, recebemos a visita de um pinguim muito especial, completamente branco. O pinguim tinha leucismo. A variação genética afeta parcial ou totalmente a coloração da pele, penas ou pelagem de um animal, mas não o torna mais sensível ao sol, como o albinismo. O leucismo é o produto de um gene recessivo que parece ser hereditário, e em uma determinada porcentagem de milhares de pinguins, um indivíduo pode nascer com leucismo. Quando nos deparamos com esse espécime, a equipe ficou maravilhada com o encontro e quis tirar fotos rapidamente para guardar a lembrança. A espécie Pigocellis papua possui uma população de 774 mil indivíduos, considerada estável pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Mas os cientistas estimam que a atividade humana pode ter impacto em sua saúde. Em 2022, a descoberta de uma colônia dos pinguins em uma área antártida mais ao sul do que o habitual preocupou os organismos de conservação quanto ao possível impacto das mudanças climáticas. A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br Aqui você fica bem informado. A qualquer momento, mais news. Tchau. Tchau.